Informação pra você aqui no SBT Meio Dia, tá precisando renovar a Carteira Nacional de Habilitação? Tem novidade pra você então. Novidade boa né, Fernando? Menos burocracia, pelo menos pra quem quer renovar a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. É que o DETRAN implantou a renovação da CNH através do portal digital. É a nova ferramenta que deve beneficiar pelo menos 600 mil pessoas por ano. Com isso as idas ao órgão pra renovar serão apenas pra fazer a coleta biométrica, os exames exigidos por lei e buscar o documento pronto. O sistema vai registrar automaticamente a solicitação, além de informar o valor e também emitir a guia de pagamento. Ou seja, faz meio caminho na internet, depois é só pagar e retirar o documento. Depois de fazer os exames, o portal avisa que a CNH está pronta e já pode ser retirada. Tudo com facilidade. Quem se cadastra no portal recebe o aviso do vencimento da Carteira Nacional de Habilitação com antecedência pelo e-mail. Essa nova alternativa representa menos filas, menos deslocamentos e é claro, mais tempo livre aí, mais agilidade. A pessoa já faz tudo ali pela internet. Ah, ninguém merece né, ficar horas na fila pra tirar a CNH. Mais agilidade portanto. A pessoa já faz tudo ali pela internet.